Sejam bem-vindos ao primeiro programa Drops Ufológico, um programa curto, mas que vai mostrar o que está bombando na ufologia durante a semana. E o nosso primeiro caso não poderia deixar de ser o OVNI do Datena. Depois de dois meses, nós conseguimos encontrar a solução para esse objeto. Depois da vinheta. Após quase dois meses de investigação, eu e o Paulo Pelon chegamos à conclusão de que o objeto era, na verdade, um helicóptero. Nós, além de analisarmos as imagens, coletamos dados e informações de aeronautas, de professores de física, matemática, engenheiros, peritos e também analistas de imagens. Todos chegaram à conclusão de que era um objeto terrestre e não tendo a velocidade, por muitos aí afirmada, de 2.000 a 6.000 km por hora. Você pode notar que o objeto aparece aqui no canto direito. Este vídeo é um vídeo em 4K. Nós adquirimos ele diretamente através da Band. E você vê que já nesse quadro há essa luz vermelha aqui. E o formato do objeto não é um formato de escóide. Você vê que ele tem uma parte, mas parece uma cauda. E nós fomos analisando. Ponto por ponto desse vídeo. A impressão que dá que pode parecer, contra um fundo escuro, é que realmente poderia ser um objeto de escóide metálico. Mas não. Vejam. Ele vai acendendo a luz vermelha aqui na parte de baixo. Vejam. Formato. Se você aproximar ele com qualquer programa, você verá a forma muito, muito clara de um helicóptero. As pessoas continuavam não acreditando. Continuavam questionando essa análise, inclusive com o objeto, com a aeronave mostrada em 4K. Vejam que ele vai piscando a sua luz até a passagem final do quadro. E aqui no final, você consegue ver a cauda, consegue ver a luz, consegue ver o formato e até a hélice do objeto. Isso é possível somente porque o que nós conseguimos foi uma imagem em 4K. de 20 GB de tamanho, adquiridas pela Band. Nós não somos os detentores oficiais e exclusivos desse vídeo. Qualquer um pode ter acesso. E aqui já no final, você consegue ver mais uma vez a imagem, onde veio a cauda da aeronave. E no seu fim, muito melhor ainda, com o rotor. Dessa forma, nós concluímos levantando as informações junto aos aeronautas, a especialistas e a essa imagem, que o que foi filmado pela câmera do helicóptero da Band era um outro objeto. Era um helicóptero também. Do modelo Augusta, na nossa conclusão. Por fim, queremos dizer que qualquer pessoa está apta a fazer uma investigação. Nós não somos o dono da verdade. Qualquer um pode fazer. Portanto, façam. Quer nos questionar? Questione. Mas questione mediante a evidências, a pesquisas e análises. Opinião? Todos têm direito. Pois bem pessoal, esse foi o primeiro programa Drops Ufológico. Trouxemos um pouco da nossa investigação do OVNI da Atena, OVNI da Band, em que muitos acharam que poderia, e infelizmente não é, um objeto voador não identificado. Fiquem ligados para os próximos programas. Ufologia, séria, honesta e de qualidade, você encontra aqui neste canal. Um abraço a todos e até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti